Olá pessoal, beleza? E aí pessoal, comprometido aí, estamos na estrada aí com o Voyajão, né? Dertina, o norte de Minas, cidade de Manga. Estamos saindo aqui de Camanducaia, pessoal. Camanducaia é Minas Gerais também, só que já é quase divisa com São Paulo. Então, saímos 4 horas da manhã, estamos acabando de chegar em BH e o Voyajão, pessoal, graças a Deus, está todo vapor. Vocês aí que têm receio de viajar com seus quadrados aí, dá uma revisão usada boa nele e parte para cima, pessoal. O carrinho é top, top de viagem. Como vocês podem ver aí, estamos chegando em Belo Horizonte. Vou gravar alguns trechos aqui para vocês, entrando na cidade e saindo dela também, beleza? Então, vou poder gravar a viagem toda, porque o percurso é muito grande. Nós vamos andar 1.200 km, então não tem como, pessoal, gravar a viagem toda. Eu vou estar gravando alguns trechos e outros eu vou ficar devendo para vocês. Mas qualquer dúvida, pode fazer perguntas aí que nós já conhecemos bem essa região aqui, beleza? Já tem uns 5 anos aqui fazendo esse trecho. Então, nós já entendemos um pouquinho. Mas, por enquanto, nós só vamos gravar a entrada de Belo Horizonte e a saída, porque é um trechinho meio complicado de se passar aqui, pessoal. Ó, aqui um radarzinho, tem que andar muito atento. Eu estava de 80, nem sei que velocidade era permitida ali. Então, tem que andar muito atento aqui com os radars, pessoal. Essa passagem de Belo Horizonte aqui, eu vou sair sentido a 0.40. Eu não sei qual é o destino de vocês, mas esse sentido meu aqui eu vou pegar 0.40. E para isso, eu vou ter que manter aqui em Contagem, Betinho, eu vou ter que passar aqui por fora. Porque se eu entrar lá dentro da cidade, o trânsito é muito grande e mais dificultoso para sair. Então, vamos lá. Eu vou estar dando uma acelerada aqui e já eu volto com vocês aí, beleza? Já rodamos aí uns 420 km aí. Saímos cedo de casa. Acredito que entrando na noite nós estaremos no nosso destino, pessoal. Graças a Deus, o carrinho está indo tudo certo, tudo em paz. Então, é isso aí, pessoal. Não tenha medo, não. O carrinho é do trecho mesmo. Tem só uma entradinha aqui. E várias pessoas que passam por aqui para pegar essa região, acostumam a errar nessa entrada, pessoal. Então, eu quero gravar para vocês. Para, por acaso, o seu destino, não sei se for o mesmo do meu, né? Vocês podem estar acompanhando aí, mas está um pouco à frente. Aí, pessoal, ó. Vocês vão começar a ver essas placas aí. Aí tem esse Y aqui, ó. Está vendo onde aquela carreta está indo? Vocês vão continuar reto aqui. Vai manter aqui nessa pista aqui. Aqui que está o B.O., pessoal. Muita gente entra ali, aí já era. Aí você vai cair lá dentro de BH. E para sair de lá não vai ser fácil, não. Agora, se você pegar aqui essa BH aqui, de Betinho aqui, você pode ir reto nela sempre aqui. E você vai... Vai sair daqui de boa. Agora, só tem outro detalhe. É na hora de você sair daqui também. Aí é mais complicado um pouco, porque a entrada ali que nós pegamos é muito estreitinha. E tem que ter bastante atenção, beleza? Vamos ver aí se nós deixamos aqui... Nesse trecho aqui, nós conseguimos filmar. Se por acaso o armazenamento celular aí não der conta, nós vamos estar montando os vídeos aí, beleza? Mas eu vou deixar filmando aí à vontade para vocês aí. Essa passagem Belo Horizonte. Sentido a 040 aqui pela cidade de Betinho. Vamos lá. Vou botar o voiajão para roncar aí. Pau no gato. O consumo, pessoal. O consumo desse carrinho, eu acredito que ficou top, viu? Deu trabalho para eu chegar lá, só que não teve outra escolha. Eu tive que pagar um mecânico. Estive pagando um mecânico aí 250 reais. Ele cobrou apenas para regular esse carburador para mim. Só que também ficou top. Econômico bastante. Eu acredito que eu vou gastar em torno aí de uns... 700 reais nessa viagem. De ida e 700 de volta. Eu estou baseando mais ou menos isso aí. Pode ser menos ou pode ser mais, né, pessoal? Mas eu acredito que não vai ser. Pode ser menos do que isso aí. Mas, tá vendo, pessoal? Sempre você vai acompanhar essas placas aí, ó. Contagem. Você vai pegar sempre nesse sentido. Contagem, Betinho. Você vai passar essas duas cidades para... Sai lá na BR 040. Aí saindo na BR 040, você não terá mais... Mais erro, não. Você vai pegar a C35. Aí vai descer direto. Vai pegar lá no norte de Minas todo. Se você estiver indo para a Bahia, por esses lados aí... Você que é conterrâneo vai entender, né? De que eu estou falando. Então pode pegar nesse sentido aí que vai dar certo. Vou filmar aqui para você que é dessa região. Só vou fechar o vídeo um pouquinho porque está batendo as pedrinhas desse caminhão. Você que é dessa região, pessoal, vai pegar esse trecho aqui. O trânsito é bastante puxado aqui nessa região, pessoal. Você tem que ter noção de tudo aí. Se for a primeira vez, tomo bastante cuidado. Mas não vacila aqui não, que aqui o negócio é bruto, hein? Vamos dar preferência para a bobinha que está passando a milhão. E vamos lá. Muito cuidado aqui mesmo, pessoal. Sem contar que daqui a pouco começam os radars aqui. Você tem que ter muita atenção, senão... Quando você sair daqui de dentro, você está dando uma grana boa para o governo aí. Vou fechar a janela aqui um pouco para... Evitar esse vento aqui na nossa gravação. Ó, sempre atentam as placas aí, 60, 80. Ok, velho. Hã? Não acabou. Não acabou não, velho. Está filmando aí. Vamos lá, né? Deu uma interrompida aí. Coisa bonita aí, pessoal. Não sei o que que é, não. Shopping. A mulher está dizendo ali que é um shopping ali. Essas coisas eu não curto muito, não. Esse negócio lá do... Ó, pessoal. Essa placa aqui é muito importante, ó. Contagem, Seasa e Brasília. Então, você viu essa placa aí. Você está no rumo certo. Continua. Continua acelerando que vai dar certo. Eu vou tentar passar aqui. Ó, você está vendo aqui as ali também, ó. Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Contagem. Permanece em contagem aqui, na faixa 1 e 2. Pessoal, eu vou tentar passar aqui sem o GPS. É... Se eu errar, pessoal, não vai ter o que fazer. Eu vou ter que... Vou ter que colocar o GPS e ver se eu saio do erro, né? Mas... Mas aí, pessoal, eu não posso vacilar aqui agora, não. Que tem uns radars como esse aqui. Mas sempre você vai pegar sentido assim, ó. Contagem pertinho. Vamos ver se nós acertamos, né, pessoal? Passar aqui sem... Sem GPS. Todo ano eu venho para cá, mas o ano passado eu me perdi um pouco aqui. Eu tive que colocar o GPS. Não teve jeito, não. Só que... Esse ano eu vou tentar passar aqui de novo. Não tem jeito que vai dar certo, pessoal. Aqui nesse trecho aqui, ó. É o que eu falo para vocês. É o que eu falo para vocês. Muita atenção nos radars. Está vendo ali, ó? Pelo horizonte, Betinho. Uma vez eu entrei nesse retorno aqui, ó. As primeiras vezes é complicado, pessoal. Você não tem noção de nada ali. Por causa do carrinho também. Eu tenho um certo medo. Eu tenho um certo medo, pessoal, desses carros aí. Porque é a primeira vez que eu viajo com eles. Eu também estou me dando um bem receio aí que vocês têm de viajar com seus. Mas eu fiz uma revisãozinha bem caprichada aí. E eu acho que vai dar certo. Também não tinha como eu não vir com ele. Porque eu tenho que regularizar alguma situação dele lá na minha terra. Então eu tinha que vir com ele. Eu tenho que arriscar com ele mesmo. Mas estou gostando, pessoal. O carrinho é bom de arranque. Não passa raiva. Está movendo aí um pouco, mas está errando. Está indo, né, tá? Está indo, né, tá? Está? Passa com a cara, né, cara? E aí que ela vem do seu lado? E aí que a gente vai levar um prejuízo. 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 E aí Vou dar a cadeirinha pra Ana É, eu vou dar pra Ana a cadeirinha Com essa fila de carro, pessoal Tem paciência pra atravessar aqui de dia Tá em lugar de guardar esse sapato aí, mãe? Tá em lugar de guardar esse sapato aí, mãe? Tá em lugar de guardar esse sapato aí, mãe? Você trouxe só aí, não foi? Foi Não é gostar de coisa do meu pé, mãe? Hã? E a minha, não? Tava machucando o cotovelo O cotovelo, mãe Dá uma pausa aqui, pessoal Trânsito bem violento aí, gente Mantenha a paz A paz, porque No trânsito tem que manter a paz, né? Não tem como a gente Ficar discutindo, porque É complicado pra todo mundo Tem uma relíquia ali atrás também, ó Não vai dar pra vocês verem, mas ele também é uma paraty Top Tá vendo aquela placa ali, ó Essa plaquinha aqui Nacional Ressaca Pampulha E 040 Serasa aí, ó Vocês mantém sempre aqui À esquerda Pega sempre A esquerda, pessoal Outra entrada aí Que vocês não devem Entrar Vai passar nesse túnel aqui de novo E é dos dois lados, tá? O trânsito Fechado Tá trabalhando Ai, você não gosta do peito da carequinha lá Não gosta não, mãe? Tá pegando o peito da carequinha É É O que? Tá trabalhando? Tá trabalhando? Tá trabalhando aí, tá trabalhando Oi Tá trabalhando? Ah Outra plaquinha que vocês não vão dar bola Melhorizontes, Rio de Janeiro Fique tranquilo Mantém na Sentida Onde aqui também entra parrinho de janeiro? Mas eu tô aqui e volto Volto pro Tânio Mal É? É Até em um sentido Serasa aqui Não sei lá Não sei porque não tem ninguém aqui Deve ter algum derrota Tem que consumir um arroz lá A gente já vai mudando A gente já vai mudando pra aqui Acha uma pista limpa da AD? Suspeita, né? Tem um assinante da B.C. 90 de ônibus Vem aí, ó Aí eu não ando com uma parada aí Com o carro caderno Não, gente Não, gente Ah, tá gostando do feiti, meu amor É, tá gostando do feiti, meu amor É, vai aí, ó Não ando com uma parada aí Oi 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 Ok Amo, Yasmin Falei, amato Do you think of papi Daqui a pouco vamos ver As bancas de piqui Nós vamos comprar piqui? Aí é o que? Banca? Ah, balancia, morango, manga, laranja Jaca Jaca, Nuri, jaca mal Jaca, Nuri, jaca, kan E aí, Sara Menino Mas não disse Ah, não pegue Um peito É mamãe Tá fazendo gracinha Mamãe Vai pro peitinho dela Olha o peitinho Olha o peitinho Que roupa é essa? Que roupa é essa? Papai 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 Camação Fala papai Camação É putiu 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 Dura Olha as baratas ainda Papai Ei dona Sara Você vai mesmo de 4 horas da manhã acordada até lá Você não é brincadeira não hein linda Tu não é brincadeira não hein Tu é uma menininha muito Eeddar Maratela Jun, você vai embora Jottas pretas Vem Mamãe Jottas pretas Sara Jota Preto Eu não lembro o que era Santo Antônio sempre atravessar aí, não O ônibus rápido Para atravessar O espaço é outra rota Agora quando você passa por dentro Fica aqui, velho Fica aqui Ah, eu acho que é bom Eu acho que é Eu acho que é O ônibus O ônibus O ônibus O ônibus O ônibus O ônibus Para ele estacionar Então pessoal Estamos aqui na BRJ040 Não deu para mostrar para vocês aí Passando na Na entrada lá Porque eu acabei perdendo aqui Então Eu tive que usar o GPS também Pessoal Aí eu usei o GPS E voltei aqui para a via 040 Agora aqui na 040 Agora aqui na 040 não tem erro Beleza? Sai por 4 horas Foi 4 horas Eu não estava saindo aqui no momento Então Vou dar um pausa aqui no vídeo Porque essa 040 não tem muito segredo não Quando estiver próximo lá Da BR-135 Aí eu volto a gravar um pouco para vocês A gente tem um pouco relacionado a mel E a gente tem um pouco relacionado a mel Com o ar e velho A gente colocou bem isso no estado A velhinha no cozido Inralando para tirar o mel de cada dia E o que que está indo? A natureza está funcionando A gente tem um meteão mesmo É Ninguém tem um monte de negócio Vem o coislar falando lá pra essa Vou dobrar a velha do mel Do meu no abrir O meu já estava com um parúcio O meu já acontece A gente tá passando de vergonha já Então o Goiachão anda e não é doido Oi Olá pessoal, beleza? Tá aí pessoal, essas duas placas aí ó Que vai identificar aí que vocês vão estar virando para a BR-135 Eu vou estar encostando aqui nesse posto É o último pessoal, antes da entrada da BR-135, beleza? Vou dar uma pausa aqui que eu vou abastecer Um pouquinho aqui do posto Um pouquinho aqui que eu vou abastecer Um pouquinho aqui que eu vou abastecer Um pouquinho aqui que eu vou abastecer